De novo, gente, é treta. Tá tendo treta no Avaquim. Ui! Esse derling convidou a Paty para o quarto. E o Matheus, lógico, não gostou. Foi tirar satisfação. Ele pediu para chamar ele, porque ele mostra para ele. Ele vai com ele, entendeu? Rala, kid. Boa! Eu ralava, porque tu não vai. Puts. Cara, treta, 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 treta. Confusão, gente. Confusão. O que é isso? Essa não está ficando hoje. Olha. A avó está atrapalhando o meu jogo. Puts. Olha, a minha tata não é doida. Eu acho melhor o pará de gravar. É treta no jogo, gente. E minha avó. Me chama de doida. Que doido. Eu pensei que era fraquinha, colher. Eu disse que era colher. Até o próximo vídeo. Vai perder.